A Polícia Civil da cidade de Araranguá recebeu uma denúncia na tarde de ontem, terça-feira, dia 9, de que uma mulher com um mandato de prisão em aberto estava em uma residência com diversas drogas, fazendo uso e também pronta para comercialização. Ela estava em uma residência no centro da cidade de Maracajá. Os policiais civis da DIC, da Divisão de Investigação Criminal da cidade de Araranguá, se deslocaram desta cidade até o centro de Maracajá e fizeram uma batida nesta residência. No interior, esta feminina e um masculino, homem e mulher. Esta mulher com três passagens pela polícia, inclusive com um mandato de prisão em ativo por oito anos, de oito anos, por tráfico de drogas. Eles acabaram sendo autuados em flagrante pelos agentes da Polícia Civil da DIC, da Divisão de Investigação Criminal, por tráfico de drogas, por associação ao tráfico de drogas. E o homem ainda acabou sendo também indiciado por injúria e também por desacatar a autoridade policial. No momento em que os policiais civis chegaram para fazer a abordagem, em vários dos momentos eles acabaram sendo alvo das ofensas por parte desse homem, inclusive resistindo à prisão. No interior da residência, várias drogas foram encontradas, cocaína, êxtase, vários papelotes de crack também foram encontrados, além de balanças de precisão, uma quantia em dinheiro e vários outros elementos ali que eram utilizados para fazer o tráfico de drogas. Inclusive, muita droga que estava no local já estava porcionada, fracionada, pronta para fazer a comercialização. Outras ainda estavam de forma bruta, maneira bruta. Onde eles estavam ali fazendo toda a separação e toda a embalagem para poder fazer posterior comercialização desta droga. A mulher foi encaminhada diretamente ao presídio de Araranguá, em razão de ser a terceira passagem por tráfico de drogas e ter um mandato em aberto em seu desfavor, de oito anos de reclusão em regime fechado. Já o homem foi encaminhado à central de flagrantes da cidade de Araranguá para posteriormente fazer o seu encaminhamento para o presídio, aonde os dois estão até o presente momento.